Oi gente, se eu tiver com um like, tá acostumado? Mas eu vou ter aqui no canal Não, então foi... Isso, tô com salmão Não, esse slime não tá sabotado Porque a sua vai ficar sabotada Não A sua vai ficar muito sabotada Pasta de pente Talco Vai, mostra aí o que nós temos de engenho Passar no pé? Eu passei Ô, velho Abriu sem querer Eu fazia slime de cola, e você? Então, velho Não Acho que não tem essa fechinha aqui Acho que não, não tem Você tem cola Você tem sua cola da escola É pra gente montar com essa daqui É, né? Vai pegar Mãe, cadê o pote? Tem um pote Puxi Cheio de cheiro Não, olha que eu botei aqui Onde é? A colgate Uma colgate, né? Inteira Completamente Não é colgate É colgate, inclusive Para de falar Para de falar Márcia Eu vou fazer o meu ativo Eu vou fazer o meu ativo Eu não tenho É porque é um pra cada um Nossa, beleza Gente, olha esse slime aqui O que pode ser uma coisa Gente, olha aqui Sente essa textura Caraca Sente essa textura Para você ver Não Sinta Agora eu vou fazer isso ainda Eu vou começar Porque eu vou sabotar a chazinha Não Sim Você pode sabotar isso com o meu Não Claro que não Pode sim Daí cola Oxi, cola Eu não colo Tá gravando Tá gravando Nossa, mano Tá, conta que eu tô botando Tá, conta que eu tô botando Tá gravando Pede Gente, olha a minha Como é que tá Bom, ó Eu tenho Eu posso coisar as suas cinco vezes Eu posso só botar as suas cinco vezes Você pode sabotar as minhas cinco vezes Eu vou te ajudar Eu vou sabotar Não, mas eu vou sabotar a sua mesmo Ah, já vamos começar então Já que você gosta de faça de dente Você gosta? Não Gosta Não gosto Olha Gente, mostra isso Mostra isso de perto A minha vai ficar muito boa Pode me dar um pouquinho de cola Eu vou deixar ela aqui caindo Que a gente vai matar Isso Numa rejeição O que eu posso fazer? Gente Dá algo pra misturar? Amar O dedo Você gosta Vira, gente Isso aqui, gente Como é que tá ficando a minha? Como é que tá ficando? Para Eu vou sabotar a sua Já sabotei uma vez Agora só você pode me sabotar Vai Qual você Como que você vai me sabotar? Como que você vai me sabotar? Pô Tchau Cadê a cola? A minha Mano, você jogou O litro de cola aqui dentro Nossa, a sua não vai virar Nem eu Isso não vai virar slime, não Ainda mais que você tá botando muito tinta Sabe que isso daí é tinta Você jogou a cola preta? Não Misturar Por que que eu botei faísca de negócio preto? Misturando Você tentou sabotar a minha? Não Vai, sabota a minha aí agora Você não veio sabotar É obrigatório você sabotar a minha Você não gosta de rosa, não? Gosto Mas não vai ficar bom com o amarelo Não vai ficar bom Eu vou mexer Só botar a minha Não tem nada pra me Você fez a minha Fica rosa Então eu vou sabotar Posso usar um pouquinho da sua cola? Obrigada Mano, botaram a sacola aqui na frente Samuel, eu acho que a sua não vai ficar Não vai ficar boa, entendeu? Eu acho assim Eu não acho só Eu espero que ela fique Gente Eu acho que a minha voz vira slime Eu tô muito feliz na minha Você tá feliz com a sua? Tô Ah, vai ficar mais agora Quando eu botar a esquerda De pedra gulha aqui É obrigatório Então você vai botar de outro Ué, ele colocou? Não A minha voz agora Você já colocou? Não, não Samuel, para de roubar Vai colocar verde? Obrigada Nossa, vai ficar a cor de esgoto Esse slime aí Vou abraçar Esse slime vai ficar Muito bobo Gente, caiu até no meu pé E caiu até no meu pé Tá ficando duro Meu Deus, slime sem Slime sem ativador Sem cola Eu vou colocar Sem tudo Ainda tá na mão Ué Ué O seu não vai dar certo Ativador, sabe Ué Nossa, o sabor Agora é a sua vez O que você vai fazer na minha vida? Era uma aranha Nossa, que barulho Era uma aranha? Que dojo Você jogou ela longe Eu acho que ela me ficou Nossa Tá ficando bom Acho que o seu vai ficar bom Vou me dar a cor da minha vida Foi tudo na minha cara Eu só faço bagunça Tá bom Eu vou botar essa cola Que essa tinta aqui Que ela vai ficar nenhum E é da brilha no esquilo É a minha vez de ir atrapalhando Bora também colocar um pouquinho Eu gosto Tá bom, né? É Obrigado A minha ficou A dele gostou Nossa, tá ficando uma cor muito estranha Nossa, a minha vai virar, né? Cara Ninguém tá usando essa cola azul Essa é a tinta do Fedor Ela tem uma fida de borracha queimada Ela tem uma fida muito forte Por isso que é a tinta do Fedor Olha, tá Não cheio agora Eu passei negócio Agora não tá mais fida Vou ativar Já vou ativar Antes que você sabore Eu já ativei Já ativou? Meu Deus Dá aí, a sua Eu vou Não, você não pode sabotar Eu vou sabotar sim Você só tem mais isso Vai, sabota em pó Você não é o sabotador? Eu também tenho imposto Ah, já tinha botado talco mesmo Acho que a minha não vai virar Ela tá começando A minha já começou a tirar Passar de dente tá jogando Nossa É porque ela é dura Só uma hora que ela é dura E ela passa de dente Bom, como agora é a minha hora De ativar De ativar não De acabar com esse slime, né Porque é assim que eu gosto De fazer as coisas Acabando Eu queria saber Eu queria saber de uma coisa Você gosta desse slime Crouch? Qual o tipo de slime que você mais gosta? Slime ativada, né? Não Como a sua tá Nossa, né? Essa cor é muito Moda Não, muito linda Eu acho muito linda Essa cor Mas eu não vou interferir Na sua cor, não Eu acho que eu vou interferir Deixa eu ver, gente Do que que eu vou fazer Na dele? Acho que eu vou fazer Ela ficar muito ativada, né? Não Tiago Não, eu não vou fazer isso Por favor Deixa eu ver Eu coloquei com o gato Não Com o gato não Desculpa, cara Patrocinando Muita não tem ajuda Pra quando você pegar Com ela na mão Ela Machucar Meu Deus Eu coloquei muito Vai ativar Vai ativar Antes do seu mano Deixa na minha mão Deixa eu ver Deixa muito like Meu Deus Uma abelha Mano, tem uma abelha ali Tem medo de abelhas? Sim E elas te picam Como eu A mãe, tem uma abelha aqui A abelha já foi Eu tô com medo, velho Ela tá aqui em cima É uma abelha? É uma mosquinha Nossa, essa doida Essa é uma mosquinha Você tá com medo Essa é uma mosquinha Isso não vai virar Porque a pessoa É que você Bota muita pasta de dente A pasta de dente É desativador Desculpa aí, cara É slime sabotado Não é Thiago sabotado Não Você tá me atrapalhando Acho isso desnecessário E agora não tem nem mais onde Botar algum suporte No slime Da câmera Eu tenho ainda dois Já tá podendo Era pro vídeo ficar bom, né? Não assim Porque a câmera não quer ficar em pé Coitada Né? Mas tá aguentando Toda essa sofrida Cadê o talco? Gente, não É um ali, ó Caiu tudo no chão Tá caindo tudo no chão, gente É sobre isso Entendeu? Se a gente não for fazer bagulho Se a gente não faz Dá aí o ativador Eu vou ativar Meu Deus A colher foi dentro do Mano Dá o ativador aí Vai ativar Dá aí o ativador, cara Caraca Descubar cego Vai, bota Você já trolou a minha? Ai, você botou creme Então agora é a minha A minha última atolagem Dessa vez Vai ser Por favor, não troca de cor Tá bonito Ué, você pediu, né? Você acabou me atrapalhando Aqui, me interferindo No momento aqui Que eu tava pensando Você tem quantos? Obrigada Ah, você tá ficando cor de esgoto Você não vai virar slime na mão Eu sinto muito Agora A única pessoa que vai ter slime Aqui vai ser eu, gente Que eu vou jogar aqui Vai ativar De qualquer jeito Vai ativar Vai ativar Dá aí o ativador, cara Gente, não vai ativar E eu não sei porquê Que tristeza Gente, não sei porquê Que não tá ativando É culpa do Samuel Você botou pasta de dente Eu também Não vai mais ser só a dente Ah A sua tá ativando? Tá Brincadeira, né? Ah, é a pasta de dente O melhor é o meu É isso Olha a pasta de dente O que é que eu tava fazendo? Ah, se você tá botando isso Nossa Você botou tudo Dá o ativador Agora você só tem mais uma trollagem na minha Dá o ativador aí, cara Nossa, deu um O que falta? O que falta? Eu acho que o que falta, gente É um pouquinho de tal Que falta um pocão de tal Eu falei Tá ativando É um pocão de tal Nossa, a minha ficou roxa Nossa, tá bem pelota Nossa, o meu ficou preto Isso é considerado slime? Nossa, a minha pegou Inconsistência Eu falei que o tal Olha, gente É toda a potência Toda a potência do tal É tudo culpa do tal Daí O negócio Ativador Eu vou ativar muito Agora você tem zero negócio, né? Nossa Não tem ainda Eu sou do várias coisas Meu Deus Uma abelha Nossa, você tem medo dessa abelhinha? Então, mata pra você ver Eu gosto muito de grita Vai, Samuel Tá com medo? Pega o negócio aí No chão Tá pior que a minha Mas agora eu vou ficar Meu Deus A minha cheirosa Ela vai ficar Eu falei Olha a minha ativou Ativou com segurança Entrou tudo no nariz Dá o ativador aí Que eu vou ativar muito Nossa, a minha virou areia cinética Aqui A minha virou areia cinética Quem disse que era slime? Nossa A minha tá ativada A minha tá ativada Confia Samuel, quanto mais você botar creme Nunca vai ativar a sua Eu volto com vocês Correio e ativar esse slime Não Deixa pausado Ah, tá A abelha A abelha tá passando Tira Tira Eu falei que tem uma abelha O diabo falou que não Ativou? Não A abelha é minha amiga Vou virar um homem abelha Ali, abelha A abelha Virou macia Ali, abelha Agora sim Em toda a tecla Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo o cheirinho doce De alguma coisa Tá vendo o cheiro de doce De congate Meu Deus Tá vendo o cheiro de doce Matei Agora matei A minha ativou É mesmo? Olha a minha Tô fazendo até pinte Ó Ó Nossa Nossa Gente, a minha tá muito boa Confia A minha tá muito boa Samuel, como você fez essa slime incrível Só tem mal Dá um pouquinho Bora combater É, seus amens Você tá achando que a minha tá boa mesmo? Claro Gente Que legal Que incrível Que maneiro Se congelou Se congelou A minha eu acho que foi a mais perto de virar a slime Achei que ia dar certo É tudo culpa da colgate Colgate Que não é colgate Colgate estraga tudo Deixa eu tocar Deixa eu tocar Meu Deus Meu Deus Bota muito Logo então Bora Vai, bota um pouquinho aqui na linha Vai pra você Agora ele Pode me contratar Dá um pouquinho Caraca Pode me contratar pra fazer slime Slime sem Sem Durabilidade Parece até slime que vende no mercado Assim Igualzinho Quando ela fica ruim Ela fica assim Gente, pelo amor de Deus Ela precisa ter 10 minutos Ela tem 49 10 minutos Mentira, 19 só A minha não vai virar slime Mentira Gente, eu gosto de ficar brincando Ai, o Thiago tá brincando Vai fazer slime Gente, não vira slime Nunca Esse desafio Pera aí, eu sei A gente não nasceu pra fazer slime Minha um pedacinho também Tá? Ih, bota Gente, vai virar slime sim, tá? Aqui, ó Tem uma slime aqui Eu vou dar Ih, vai Ih Ai Nossa Gente, slime pronta Muito boa Nossa, deu certo E a areia cinética Toma a areia cinética Areia 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 cinética Sai Toma a abelha Isso daqui é um mosquito É um mosquito Ai Toma a abelha Oi, mosquito Vem aqui Toma a abelha De novo Vamos ver Eu tava girando Não Nada Ué, você não misturou? Isso é slime, né? Lógico Me dá mais slime Gente, eu acho que sou Vou colocar Negócio Funciona Me dá um ativador Aí Meu Deus Como que eu vou pegar Eu tô assim agora Eu tô assim Tô assim Olha como é que eu tô Tô assim Tô nesse lugar Já desisti Também desistir Tá muito ruim Mas aqui vem Tava cachoeira, né? Vamos ajudar As slimes Bora Nossa, gente Muito bom Tem até uma colher Aqui no meio Da slime Ai, pô Essa slime Tá muito ruim Você destruiu A sua slime Tava boa? Tava Não Gente, não tem como Que deu Olha aqui a slime Quando começa a fazer slime Sempre dá ruim Olha a minha Da minha mão Virou slime Chuva de slime O que me faz, Sônia? Nossa Nossa, e dá bem Que não caiu nenhum Nossa, que cor de lodo Meu Deus Gente, olha só Quando dá Tá dando pra ver? Que que é isso? Samuel E a culpa é sua A culpa é minha Você que quis fazer Você que quis fazer Verdade Meu Deus Você não tá jogando Essa slime aí Dentro do seu pote De quimeleca? Que meleca Literalmente Tu vai ver Slime Eu ia falar Tu vai ver slime Acho que a sua Tinha Ficou Depois que aconteceu Tudo Agora eu vou Lázar a mão Gente, foi esse vídeo Não tem nada A falar não Tinha Eu vou Tinha Obrigado.